Cadereiro está de volta. Motorista sob o efeito de álcool atropela duas pessoas que estavam num carrinho de lanche lá no Ipaz, em Varzegrande. Entre as vítimas, uma mulher grávida de dois meses. As informações nós temos com o repaginado Daniel Santos. Conta aí, Daniel. Avenida Arthur Bernardes, bairro Ipaz, Varzegrande e acidente de trânsito. Bem aqui, um veículo Gol com placas de Cuiabá, NPF 6272. Envolvido no acidente, a vítima já foi socorrida e encaminhada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o pronto-socorro de Varzegrande. Acabei de sair do mercado e ele estava na minha frente. E ele, do nada, assim, ele saiu, foi no meio-fio, puxou de uma vez, perdeu o controle e bateu naquele carrinho de lanche ali e capotou bem aqui, no meio da rua. Mas o rapaz está embriagado, estava até o caneco, não conseguia nem falar. Essa porta aqui, ela estava virada para lá, no sentido hotel, é isso? Isso. No sentido aeroporto. Aí na batida que ela virou aqui, no sentido avenida. Ele virou o carrinho. Como é que está o seu marido? Ele foi atendido agora pelo SAMU, mas eu acho que ele está bem. Tinha uma gestante que também estava ali, machucou a boca, acertou a ponta do carrinho nela. Mas ela foi atendida, eu acho que ela está bem. A sua mãe estava ao lado do carrinho? Sim. É a que está a gestante? Sim. De quantos meses? Dois. Dois meses? Dois meses. O nome dela? Francis Lane. Acabou machucando o rosto, é isso? Isso, quebrou o dente. Dois dentes e cortou a boca. Está fora de perigo? Está. Segundo a testemunha ocular do acidente, estaria embriagado ele, essa cliente que estava gestante e o chapeiro foram encaminhados aí para o pronto-socorro municipal de Varazia Grande. Segundo informações que nós colhemos aqui no local, o estado de saúde de ambos é estável. Sendo um pouco mais complicado o estado de saúde do motorista que acabou perdendo o controle do veículo, acertando o carrinho de lanche e indo parar aproximadamente 20 metros à frente aqui na avenida Arthur Bernardes, no Ipaze, em Varazia Grande. As imagens são do Helder Gomes, com apoio do Juarez Emílio. Daniel Santos para o Cadeia Neles. Daniel Santos para o Cadeia Grande.